Olá pessoal, para vocês que estão chegando hoje no canal de não me conhece, eu sou a Lila Mori Agora estamos dando uma saidinha porque eu tenho que comprar um casaco para pacotinho Gente, ela está crescendo muito rápido, ela tem já 1,5m Quase me chegando, tem centímetros para me pegar E hoje eu preciso comprar um casaco para ela porque um, que ela tem cinza, agora para o outono Ela, o fecheio que ela é na frente estragou, então, e o outro ela está só batendo um dela com bolinha Claro, ela tem ossos mais quentinhos que são para o inverno Então, agora eu tenho que comprar um para ela, né Vou agora, vou ver se eu encontro na C&A, alguma coisa para ela Começou agora a esfriar e ela está usando esse aqui também, que é de outono Só que ele é bem chamativo, né, particularmente eu não gosto muito, mas fazer o que? Então, vou comprar um para poder substituir um pouco esses daqui que ela está usando também Que esse aqui está dando nela ainda, que é de outono Mas vamos lá ver o que eu acho para ela, coisinha mais moderninha, né, mais bonitinha Apesar que no inverno não tem isso de ficar bonitinha, né Mas vou lá tentar comprar agora para ela um casaco para agora, para o outono Hoje de manhã ela foi com esse laranja para a escola, só dava ela na rua, né Mentira, porque as crianças andam bem coloridas por aqui Então, agora dá para ela sair com esse outro de bolinha dela Mas ela está batendo esse direto porque o outro cinza dela quebrou na frente Vamos lá, então, comprar Se preparar para o outono, comprando um casaco para ela Que é o que ela está precisando nesse momento Estamos indo agora pegar o ônibus Está sozinho, vocês viram, né, mas estamos de casaco Então, solzinho não quer dizer que esteja calor, né Muito pelo contrário Às vezes está até bem frio com o sol Então, vou lá na cidade, vizinha em Brum Comprar esse casaco para ela Ver o que eu acho lá, né Ai, vida de manhã sim, né Os filhos crescem rápido, né Hoje ela já foi para a escola, está toda feliz Foi para a escola Fez um trabalhinho, o primeiro trabalhinho dela Que lindo Depois eu mostro para vocês E aí 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 Pronto, conseguimos comprar, compramos o casaco dela, compramos o casaco, compramos também umas blusas de manga comprida, que ela estava precisando, né, que agora está na escola e gasta mais roupa, né, que estava precisando de blusa de manga comprida, então agora vamos entrar ali na loja e comprar outra coisinha, né. Temos aqui agora um cop, porque ela gosta de vir aqui sempre brincar, né, então vai ela ali brincando com os menininhos, toda feliz já brincando. Já cheguei com a Lissa da rua e estou feliz que eu consegui comprar as coisinhas para ela, que eu estava querendo comprar. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos no Instagram, arrobaLisamore, vida na suica, com C porque não é com C cedilha, suica. Beijo pessoal, fico com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.